Receba de braços abertos os seus milagres por meio desta oração. Sublime e permeada de amor e esperança, entenda que na jornada divina não existem. Coincidências à sua presença. Aqui é parte de um plano de Deus que quer te abençoar. Ele anseia por entregar os seus milagres a você. Esta poderosa oração é uma manifestação do cuidado intencional de Deus e Nossa Senhora do Impossível que aguardam ansiosamente para derramar bênçãos e entregar o seu milagre. Pessoal, esta oração imbuída de uma força transcendental tem o poder de transformar vidas, tocando a alma daqueles que a proferem com fé e inabalável e confiança genuína. Ao entoar estas palavras sagradas, você invoca a presença milagrosa de Nossa Senhora do Impossível e de Nosso Senhor Deus em sua vida. Lembre-se para eles, todo o impossível se torna possível. Basta que você clame, entregue os seus pedidos e se abra para ser agraciado. Essa poderosa oração é um bálsamo que traz cura a todas as áreas da sua vida e floresce a prosperidade em seu caminho. Apenas assista até o final deste vídeo e deixe-se envolver pela maravilha das bênçãos que estão prestes a iluminar o seu caminho. Esteja receptivo para receber tudo o que Deus e Nossa Senhora do Impossível prepararam especialmente para você. Não permita que a dúvida obscureça sua confiança. Receba o milagre com gratidão, deixando que a fé e a esperança guiem o seu coração. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Profeta das Orações. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus e em Nossa Senhora do Impossível e inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma outra oração milagrosa. A cada dia chegam inúmeros testemunhos de milagres atribuídos às orações do nosso canal. Então faça parte você também e volte a acreditar que o impossível pode se realizar em sua vida na presença de Deus, de Nossa Senhora do Impossível. Peço que escreva nos comentários os seus pedidos de oração e expresse o seu amém. Também clique no botão curtir para que este vídeo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois quem compartilha o bem sempre recebe de volta. Agora respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Nossa Senhora do Impossível, sublime Mãe de Jesus e nossa protetora amorosa Neste momento de serenidade e confiança elevo a minha voz a Ti na certeza da Tua benevolência em Teu divino amparo. Deposito o meu clamor cujas palavras brotam do âmago do meu coração ansiando por Tua graça e auxílio. Em Tua presença compreendo que não há barreiras intransponíveis, pois em Teu divino poder o que me parece inatingível se desvela como possível quando me entrego a Ti em oração. Querida Mãe, Tu és a portadora de milagres transformando o que parece impensável em uma realidade tangível. Neste momento sagrado, imploro que envolvas a minha vida com as Tuas mãos santas, abençoando-a com Tua graça divina. Suplico por um milagre que transcenda o que a minha mente pode conceber, especialmente nas áreas da minha vida, que me parecem complexas e intransponíveis. Em Teu regaço materno encontro forças para persistir no caminho que devo trilhar. Às vezes, minha Mãe querida, sinto-me enfraquecido e desanimado. Mas a Tua imagem surge em minha mente como um bálsamo transformador infundindo-me esperança e fé renovadas. Consciente dos relatos incontáveis de Teus milagres, confio plenamente em Tua intercessão, sabendo que Teu amor materno jamais nos abandona. Nossa Senhora do impossível, envolve-me com o Teu sagrado manto, protegendo cada aspecto da minha existência e também daqueles que clamam por Tua ajuda neste momento. em Tua presença encontramos a força para superar qualquer desafio e a coragem para enfrentar adversidades com humildade e devoção. Depositamos em Ti a nossa confiança, crendo no poder formador de Tua intercessão. Que Tuas mãos poderosas guiem nossas vidas para a plenitude e a abundância, concedendo-nos saúde, prosperidade, paz e amor. Com gratidão em nossos corações, acreditamos firmemente no poder divino de Deus e em Tua amorosa intercessão. Ó Mãe amada, Nossa Senhora do impossível, confiamos a Ti os nossos sonhos, as nossas esperanças e os nossos anseios mais profundos. Que a Tua luz nos guie pelo caminho da fé, conduzindo-nos à realização de nossos milagres. Em Teu nome sagrado, rogamos por nossa família, por nosso lar, pela nossa saúde, confiando que com a Tua intercessão todas as dificuldades se dissiparão e seremos envolvidos pela paz e pelo amor divino. Ó Nossa Senhora do impossível, Mãe de infinita graça e amor, nos aproximamos de Ti com os corações cheios de fé e esperança. Sabemos que em Tuas mãos misericordiosas reside o poder de realizar milagres, inclusive aqueles que consideramos impossíveis. Aos olhos humanos, Mãe amada, olhai por nós com Teu olhar compassivo e escuta nossas súplicas. Enfrentamos uma situação tão difícil, uma encruzilhada que parece insuperável para nós em Teu amor infinito e em Tua capacidade de interceder por nós junto a Teu divino Filho, Jesus Cristo. Nossa Senhora do impossível, imploramos a Tua ajuda neste momento de aflição. Sabemos que não há nada impossível para Ti e confiamos que por Tua intercessão o milagre que tanto necessitamos acontecer em nossas vidas. pedimos que nos dê força para suportar esta aprovação com dignidade e fé, sabendo que estás ao nosso lado em cada passo do caminho. Mãe internamente cuidadosa, guia-nos pelos caminhos da esperança e da paz. Acalma nossos corações inquietos e ajuda-nos a confiar na vontade divina. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos de amor, saúde, prosperidade e, acima de tudo, fé. Pedimos, Mãe querida, que intercedas por nós, junto a Teu Filho Jesus e junto ao Pai Celestial, confiamos em Tua poderosa intercessão para transformar o impossível em possível. Que este milagre que tanto ansiamos seja um testemunho vivo do Teu amor materno e da fidelidade divina. Nossa Senhora do impossível, rogai por nós, guia-nos e protege-nos. Confiamos plenamente em Teu poder e em Tua intercessão junto ao Altíssimo. Acreditamos que por Tua graça o impossível se torna possível e as montanhas mais altas se movam diante da Tua presença. Em nossa humildade, reconhecemos que não há limites para o Teu amor e compaixão. E é com confiança que depositamos todas as nossas preocupações e esperanças ao S Teus pés. Amém. Obrigada por rezar conosco que Nossa Senhora do impossível te abençoe o mais breve possível com o milagre que você tanto precisa. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você conhece e compartilhe bênçãos você também.